Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 13 a 22 Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz o zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei Os judeus disseram, quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele Caríssimo irmão, caríssima irmã, este texto do evangelho de São João é sempre escolhido quando se celebra a dedicação de uma igreja E hoje nós celebramos a dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador em São João de Latrão É a Catedral do Papa, é a cabeça e mãe de todas as igrejas Muitas vezes nós assistimos na televisão ou no rádio As grandes cerimônias na Praça de São Pedro Mas a igreja central, cabeça e mãe de todas as igrejas É dedicada ao Santíssimo Salvador na colina de São João de Latrão Por isso é chamada Basílica do Latrão E aqui, quando nós celebramos a dedicação de uma igreja E pense na igreja da sua paróquia, aquela que você frequenta O templo é um sinal Sinal de uma outra realidade muito mais importante Que é o templo em que Deus habita, que é o coração humano Duas atitudes podem ajudar-nos a viver o dia de hoje A primeira Acolher a correção Que o Senhor nos faz Muitas vezes Ele usa os chicotes da vida Não tanto blandidos por Ele Mas os chicotes que a própria vida nos oferece Para a nossa purificação Não desprezar a correção do Senhor Quer que nos purifiquemos Quer que sejamos melhores Segunda lição, muito importante Dar valor a este templo onde Deus habita Que é o coração de cada um de nós Cultivar a vida da graça Leitura da palavra de Deus Oração, prática dos mandamentos Seguimento estrito de nosso Senhor Jesus Cristo Este é o caminho que o Senhor nos propõe E que nós também queremos percorrer É a palavra de vida eterna Oração, prática dos mandamentos Oração, prática dos mandamentos